Como um saqueu, quero subir Mais algo que eu puder Só pra te ver, dar para ti Chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como um saqueu, quero subir Mais alto que eu puder Só pra te ver Eu preciso de ti, ó Pai Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim